Pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre o quadríceps, tá? Então, esse exercício, o que eu vou priorizar? A posição inicial do nosso aluno é fundamental, tá? Então, a bola vai me dar esse conforto pra que eu esteja aqui de cócoras. É importante que eu não esteja com os glúteos apoiados no chão, tá? Eu estou de cócoras, simplesmente encostada na bola. E com toda a minha curvatura da coluna apoiada na bola, olha. É importantíssimo que eu não esteja aqui em retroversão, eu tenho que estar em antiversão. Na verdade, eu tenho que estar com a coluna neutra, simplesmente acompanhando a curvatura da bola. A partir daí, eu vou pedir pro meu aluno tirar um dos pés do chão. Ok. E realizar uma flexão. O mais importante desse exercício é que não ocorra, eu vou fazer do lado contrário, que não ocorra isto, olha. Tô exagerando. É importantíssimo que a pelve se mantenha na neutra. A amplitude é curta mesmo. E aí, eu posso brincar, fazendo giros. Abrindo e fechando. Fazendo o tríplice. Flexão. Ok, galera? Espero que vocês tenham curtido. Beijo! Tchau! Tchau!